Vários clubes investiram razoavelmente bem, o 13 era o sexto orçamento do campeonato, ficando atrás de Botafogo, Campinense, Souza, Serra Branca, enfim. E, graças a Deus, o trabalho foi feito com muita dedicação, com muito esforço, a quatro mãos, a diretoria muito participativa em todos os setores, porque é importante a gente ressaltar que, para que o resultado dentro de campo aconteça, é muito importante que, fora de campo, as coisas estejam organizadas, para que reflita e influencie de forma positiva dentro de campo. Desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de assumir o 13, eu disse que teríamos que buscar equilibrar o 13, do ponto de vista do chatir, financeiro, para que a gente pudesse fazer com que o ambiente tornasse o mais propício possível para, dentro de campo, o resultado acontecer. Então, eu acredito que isso tenha sido fundamental para que a gente possa ter chegado, não no primeiro objetivo, o meu primeiro objetivo não era calendário, o calendário para mim é consequência, o primeiro objetivo era ir à final. Naturalmente, pelo fato de você ir à final, você consegue o calendário, mas jamais o meu objetivo, enquanto presidente, foi ter calendário. O meu objetivo era ir à final, como é ser campeão, para que a gente possa devolver a toda a torcida ao Rio Negra, a alegria de conquistar um campeonato dentro do estádio. O 13 faz mais de 10 anos que não é campeão, com a torcida presente, porque houve o título de 2020, mas em função da pandemia, o torcedor estava afastado, então faz mais de 10 anos que o 13 não é campeão. Inclusive, a última vez que o 13 foi campeão, coincidentemente, foi contra o Souza, em Souza. Então, vamos trabalhar para que essa história se repita, e a torcida volta a dar o grito de campeão dentro dos estádios, prestigiando o time, como vem acontecendo recentemente em todas as partidas que o 13 disputou, quanto mandante.